Boa noite, eu não sei se estou a sonar, porque estar aqui em este lugar parece ser muito, muito longe do lugar onde comecei, este caminho longo que chega até aqui. Eu lembro-me muito bem da impressão que eu tinha quando eu cheguei a Diri e quando eu fiquei lá sozinho e os colegas voltaram, que a história e as pessoas, os timorenses, ao redor de mim eram completamente esquisidas fora do mundo. Mas eu falando, ouvindo, observando as maneiras de lutar, em geral, não eram violentas. A guerra, em este momento, era a um nível muito baixo. Mas fiquei muito impressionado pelos valores das pessoas e a maneira de que os timorenses, muitos diferentes, timorenses, jovens, velhos, mulheres, homens, tinham uma atitude de dignidade em frente a uma situação de abuso, uma situação de terror. e eu nunca esqueci, quando voltei à Europa e fui a outras guerras mesmo, essa dignidade que os timorenses, muitas vezes, muitas vezes, também me falaram do porquê que eles lutaram, do porquê que eles queriam continuar, apesar da impossibilidade aparente de amar. e se baseia nesse conceito da dignidade humana. E hoje, quando estamos a testemunhar os massacres em Síria, hoje, quando Alepo está a ser completamente destruída com mulheres e crianças, eu acho que temos um privilégio muito grande de estar aqui nesta universidade, em este país mesmo, que não tem esquisito vítimas de um massacre há 25 anos, que está pronto a levar a mim e os meus colegas timorenses 8 mil quilômetros para valorizar as vítimas deste dia e os valores por quais eles ofereceram a sua vida. Nosso arquivo leva agora quase 5 mil horas de material, a maioria nossa, quer dizer, firmado por mim ou por meus colegas em Timor, mas também outros materiais, materiais do arquivo ATP, que nos tinham concedido direitos para usar os seus materiais, também do arquivo do exército que nos concediu materiais. E, pouco a pouco, estamos a expandir, a profundizar a história que queremos contar do nascimento de uma nação. Uma das histórias, para mim, mais complexas, mais importantes no mundo moderno. E eu me sinto muito, muito privilegiado de ter uma oportunidade de preservar, de contar e de partilhar essa história. e hoje, com o apoio que a Universidade de Coimbra e a Universidade Nacional de Timor-Leste oferece, sendo também otimista que este material pode ligar para as relações linduras e pode ligar às capacidades e contribuições que tantas pessoas fora de Timor e dentro de Timor que podem oferecer no futuro, através das novas tecnologias do audiovisual. Muito obrigado à Universidade de Coimbra, muito obrigado à Universidade Nacional de Timor-Leste. E, finalmente, esperamos que nós, no arquivo Camstail, Centuário Visual, vamos ter a capacidade para realmente responder a esta grande oportunidade para servir o povo de Timor-Leste e também, acho, os povos do mundo inteiro, para os quais a história do nascimento de Timor-Leste representa uma luta contra o abuso do valor da vida humana, que tanto sofreu em Timor-Leste, mas, apesar disto, não fiz esquecer os Timor-Leste, não fiz perder, de Timor, os seus valores fundamentais. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos